Está bem. Calma esta beleza. Está bem. Alô? Alô? Um, dois, três, experiência. Sou. Sabe-te no microgaiters? Vai, Lizinho, o que é que tem aí para mostrar? Mostra lá, que a gente quer saber. Tem que falar lá pertinho, vai. Isto é uma canção de trinta. Isso é como se fosse um gelado. Tem que ser ao pé, senão não faz efeito. É? É. É. É que já não tenho dentadura para comer gelados. Não morre, desculpa. Vá, vai lá, velho. Só eu e o Agilha. Está ali, está a descampar. A gente já se conhece há muitos anos. É verdade. Ainda não tinha barba, vejam lá, já vai deste tamanho. É verdade, eu não tinha barba quando eu conhecia. Mostra lá aí. As canas ficaram em casa, já não tenho força para as canas, minha irmã. As canas estão bordadas, para quando eu morrer, me teremos dentro do caixão. Santa Maria, o que é que depois faz lá com as canas debaixo da terra? Toca lá para os mortos, olha isso. Ok, ok. Está lá tudo tão sugadinho assim, pelo menos caiu. Pera, deixa-me brincadeiras. Exatamente. É que eu tenho aqui uma canção para cantar e há muita gente que sabe. Mas é que só sei com papel. Era assim, o seu cunhado encantava isso. Pois, isto era uma canção que o meu cunhado dedicava à minha irmã quando namorava com ela. Além do meu cunhado, o Rogério, também sabe melhor do que eu, mas ele não deve cantar. E é que ela já não sei cantar, não é? Mas pronto. É para aqui para o Damiê e para o Bastião aprenderem, que é que depois eles cantarem. Porque eles já cantam bem. Então eu vou tentar. Eu vou cantar, porque cantar já não consigo. Vou tentar. Força. Isto é o abecedário. Que diz assim. E a letra A quer dizer amor perfeito. E a letra B quer dizer bendito sejas. A letra C quer dizer és carinhosa. E a letra D, Deus te possa bem pronto. A letra A quer dizer, ela dizia. E a letra P quer dizer felicidade. A letra G quer dizer guarda segredo. E a letra H, hoje mesmo tenho medo. E a letra I quer dizer idade pouca. E a letra G quer dizer jurar ser firme. A letra K quer dizer caligrafia. E a letra L, lembra-te de mim, Maria. A letra M quer dizer minha querida. E a letra N quer dizer não és ditosa. A letra B, a letra O quer dizer, ó minha bela. E a letra P, para mim o amor dela. A letra K quer dizer quero-te muito. E a letra R quer dizer ramo de flores. A letra S quer dizer sou tua sorte. E a letra T, tua, tua, creia a morte. A letra U quer dizer humanidade. E a letra V quer dizer vejo-te bem. A letra X quer dizer chorar de dor. E a letra Z, zela, zela o nosso amor. Boa! Boa!